Fala rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Raiz Alvinegra. Eu sou o Marcos Paulo, administrador aqui desse canal e quero começar o vídeo de hoje de forma diferente. Damos parabéns, meu irmão, pra meu amigo André Augusto, lá do nosso grupo do WhatsApp Raiz Alvinegra. Parabéns, André Augusto. Felicidade, paz, saúde. Que papai do céu guarde a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe. Que essa data se repita por muitos e muitos anos, meu irmão. Sinta-se abraçado por toda a família do canal e do grupo do WhatsApp Raiz Alvinegra. Tomo junto, Andrézão. Tomo junto, meu irmão. Seguinte, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos falar de Salomão Calu, que graças a Deus recidiu o contrato com o Fogão, meu irmão. Rafael Navarro é o titular do jogo de sábado contra o Volta Redonda. Pedro Castro faz muita falta nesse meio campo do Fogão. E mais um capítulo da novela Matheus Babi. Meu irmão, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e deixar o seu comentário também. Assim que o Matheusinho soltar a vinheta, eu volto pra gente trocar uma ideia, bater um papo, desenrolar sobre todos esses assuntos aí. Matheusinho, meu filho, solta a vinheta aí, garoto! Botafogo, Botafogo, campeão desde 19... Voltando aí, rapaziada, Marcos Paulo do canal, Raiz Alvinegra. Galera, é o seguinte, rapaziada. Salomão Calu finalmente recidiu o seu contrato com o Botafogo, meu irmão. Agora é oficial, saiu no BID a rescisão de contrato de Salomão Calu e o Botafogo, graças a Deus, se livrou do Marfinense, que agora vai curtir a sua vida, vai tocar a sua vida, porque veio só passear aqui no Rio de Janeiro, ganhando 409 mil reais. Peso gigantesco na folha salarial do Botafogo. Salomão Calu fez um acordo, uma rescisão de contrato com o Botafogo e o Botafogo deve pagar entre 1 milhão e 700 a 2 milhões de reais de multa rescisória para o Salomão Calu. Graças a Deus, o Botafogo resolveu mais essa pendenga, mais essa bomba, deixada pelo Comitê Gestor, meu irmão. Mais essa bomba engatilhada foi resolvida, o Botafogo teve que pagar uma grana, mas é melhor pagar essa grana do que pagar ele até o final do mês, que daria o dobro disso aí, meu irmão. Menos um peso na folha salarial do fogão. E a novela, Matheus Babi? Meu irmão, que novela é essa, Matheus Babi, meu cumpade? Vou falar para você, está enchendo o saco, mas tem novidades. Então a gente vem aqui trocar uma ideia, bater um papo, falar das novidades que estão acontecendo para você. Segundo, lá o Petraia, lá o presidente, sei lá o que ele é do Atlético Paranaense, ele está irritadinho. Ficou irritadinho porque o Botafogo está batendo o pé e quer o que é de direito. O Botafogo, quem quer contratar um jogador, meu irmão, é o Atlético Paranaense. Se você quer comprar uma peça minha, quem vai botar o valor na peça sou eu, meu irmão. Não é você que tem que dar valor na minha peça. Você nunca, nunca viu isso. Você quer comprar o meu carro, você vai chegar e vai botar valor no meu carro? Não, você vai perguntar quanto eu quero vender. Eu vou te falar o quanto eu quero vender. Você aceita ou não? Então, meu irmão, deixa meu carro quietinho aqui. A mesma coisa é o Matheus Babi. Vocês não querem comprar Atlético Paranaense? Quer comprar? Bota o dinheiro na mesa, meu irmão. O Botafogo está exigindo o que é de direito. Não quer aceitar? Aí agora quer dar prazo. Até domingo, se não resolver, o Atlético Paranaense vai desistir da contratação. Que desistam, meu irmão. Vai atrás de outro. Deixa o Matheus Babi aí jogar o Campeonato Carioca. E no Campeonato Brasileiro, com certeza vai aparecer outro time interessado no Matheus Babi. Ele vai sair e pronto. E acabou, meu irmão. Não tem mistério. Não tem mistério. Isso é importante acontecer. Foi aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Isso é importante acontecer. O Botafogo bateu o pé e não dá mole. Por quê? Você está sinalizando pro mercado que acabou a zona aqui dentro do nosso clube. Que acabou a bagunça de vir pra cá pegar jogadores a preço de banana da forma que vocês querem. Vocês querem pagar. Não é assim que funciona, não. Então tá certíssimo. A diretoria do Botafogo bateu o pé e pediu o que é de direito. Quem quer comprar, meu irmão, que pague o preço de quem quer vender. Show de bola? Alguém vai ter que perder nisso aí. Ou o Serra Macaense vai perder um pedacinho. Ou o Atlético Paranaense vai pagar o que o Botafogo quer. Porque o Botafogo, meu irmão, pelo jeito, não vai dar mole, não. O Botafogo tá com o pé firme e é assim mesmo que tem que ser. Tô gostando dessa postura do fogão, meu irmão. Galera, seguinte. Vou falar uma coisa pra vocês aqui. Sei que muitos de vocês não vão concordar. Vou falar, na verdade, duas coisas. Uma, eu sei que a maioria vai concordar. A outra, eu sei que a maioria não vai concordar. Mas é a realidade, meu irmão. Não tem como. Os números estão aí. Os números estão mostrando isso. E vou falar que vocês vão concordar primeiro. Pedro Castro. Todo mundo concorda que o Pedro Castro não é nem um craque. Não é nem um jogadoraço. Mas é um cara inteligente. Estava jogando no meio campo do Botafogo. Por que eu falo que é inteligente? Porque é um jogador que não segura a bola. É um jogador que faz a bola rodar. Você vê que a bola vinha no pé dele rapidamente. Antes dessa bola chegar, ele já pensava no que ia fazer. Coisa que peca muito. Tanto o Frizo quanto o Kaique. São dois jogadores que querem carregar muito a bola. E isso é ruim. Mas é porque são jogadores novos. O Kaique é novo. O Frizo é novo. Irão aprender muito ainda no mundo do futebol. Mas essa bola tem que ser tocada rápido. Tem hora que o Frizo vê a jogada, mas ele demora muito para tocar. Quer caprichar muito. Quer pentear muito a bola para poder meter essa bola. Coisa que o Pedro Castro não faz. Outro jogador que estava no Botafogo que tinha esse defeito muito grave era o Caio Alexandre. Prendia muito a bola. Demorava muito a tocar a bola. Por isso que o Botafogo está sentindo tanta falta do Pedro Castro. Porque, como eu falei, é um jogador inteligente que não segurava a bola. Fazia essa bola correr no meio campo do Botafogo. Então, o Botafogo perdeu aquela dinâmica dos primeiros jogos. Que o Pedro Castro pegava essa bola e já metia nos dois homens de extremo, saindo em velocidade. Então, com a entrada do Frizo e com a entrada do Kaique, a gente perdeu isso. Com a entrada do José Welleson e com a entrada do Hickson, a gente perdeu muito mais. Mas eu vou falar uma coisa aqui para vocês. E vocês não vão gostar. Eu sei que a maioria não vai gostar, mas meu irmão, o Luiz Otávio, está fazendo falta nesse meio campo. Porque o Botafogo com o Luiz Otávio não estava tomando o gol, não. Você já reparou que o Botafogo com o Luiz Otávio estava jogando certinho, estava ganhando. E com a saída do Luiz Otávio e com a saída também do Pedro Castro no meio campo contundindo, o Botafogo teve uma queda gigantesca no setor principal de uma equipe. É onde você consegue construir as jogadas. É onde você consegue ganhar os jogos que é no meio campo. Para para analisar. Sei que ninguém gosta do Luiz Otávio. Eu também não gosto dele. Acho ele fraquíssimo. Mas para para analisar o meio campo com o Luiz Otávio e com o Pedro Castro. E para para analisar o meio campo sem esses dois caras. É, meu irmão. Negócio não é esquisito, né? Negócio está feio. E o Luiz Otávio fazendo falta é porque a gente está precisando muito de mais jogadores, de jogadores com maior qualidade para poder dar uma força nesse meio campo do fogão. Galera, seguinte, Rafael Navarro ganhou a titularidade no lugar do Babi, que não joga sábado, porque tomou o terceiro cartão amarelo. Eu vou dar uma dica para vocês aqui, pega os lances de ataque do Botafogo, que você vai entender e vai conseguir perceber como o Rafael Navarro se coloca bem dentro da área. Se coloca realmente onde o centroavante tem que estar. Se você pegar o lance parado do gol do Botafogo, logo no começo do jogo, com menos de um minuto, você vai ver o Marcinho entrando pelo lado esquerdo. Você vai ver o PV chegando na área. Você vai ver o Rafael Navarro, onde o centroavante tem que estar ali dentro da pequena área esperando essa bola. E você vai ver o Felipe Ferreira um pouco mais atrás, onde o Marcinho tocou essa bola e fez o gol. Você não consegue enxergar na foto do gol do Botafogo o Matheus Babi, porque o Matheus Babi está saindo muito da área. E depois ele não tem velocidade para alcançar o ataque do Botafogo tão rápido. Então, quando o ataque aconteceu, você vê a chegada do Marcinho, a chegada do PV, a chegada do Navarro, que já estava dentro da área, a chegada do Felipe Ferreira e o Babi não chega nunca, meu irmão. Então, o maior erro do Babi está sendo esse. Ele está querendo sair da área, ele está querendo ir buscar jogo e ele não tem essa característica, meu irmão. Ele tem que ficar dentro da área, se permanecer no Botafogo, já que essa negociação aí teve novos rumos. Então, fora da área, ele não arruma nada. Se você ver outros lances de ataque do Botafogo, você vai ver que o Navarro está sempre bem posicionado dentro da área, esperando essa bola onde o centroavante deve estar. Na jogada que o Navarro ganhou do zagueiro da Portuguesa e que o zagueiro segurou ele e foi expulso, você não vê o Matheus Babi. Se o Navarro ganha aquela jogada e entra na área, já estava chegando outro zagueiro pelo meio da área. Se o Navarro ganha essa jogada, ele ia ter que dar uma segurada, dar uma atrasada na jogada para o Matheus Babi chegar e ele tentar rolar essa bola com o Matheus Babi. Por quê? Porque o Matheus Babi está fora da área, porque o Matheus Babi está mal colocado, mal posicionado dentro desse time do Botafogo. Então, o Navarro se coloca muito bem. Teve uma outra jogada no segundo tempo, na qual o Navarro ganhou mais uma disputa com o zagueiro da Portuguesa, em que ele fez a escolha errada. Que muita gente falou que o Navarro não toca para o Matheus Nascimento, que o Navarro está de implicância com o Matheus Nascimento. Eu não vejo nada disso. Ele teve uma tomada de decisão errada e tocou para o Marco Antônio, quando na verdade deveria só rolar para a marca do pênalti e pegar o Matheus Nascimento na cara do gol. Quem estava ali onde o centroavante tem que estar? O Matheus Nascimento. Nessa hora o Babi já tinha saído, mas o Matheus Babi não estaria ali. Por quê? Porque está se posicionando mal, porque vem se posicionando mal dentro da área. Está sempre onde a bola não vai. Está querendo sair da área para buscar jogo e não tem características de fazer isso. Então, meu irmão, a entrada do Navarro no jogo de sábado, meu amigo, vai dar uma força para o Botafogo, porque ele é o cara que vai jogar ali na frente, é o moleque que tem velocidade, é o moleque que se posiciona muito bem dentro da área, bate para o gol, não tem medo de chutar. Então, acho que é uma bola dentro essa escalação do Navarro como titular do time do Botafogo. E dependendo de como for o jogo, meu irmão, acho que ele não perde mais essa vaga, não. Mesmo se o Babi não sair, Babi ficar mais um pouco no Botafogo, eu acredito que o Babi não tome essa vaga do Navarro, não. Porque o Navarro foi importante contra o Nova Iguaçu, o Navarro foi importante contra o Madureira e o Navarro foi muito importante contra a Portuguesa. O Navarro veio aí fazendo três jogos muito bom, entendeu? Então, agora eu acho realmente que ele vai abraçar essa vaga de titular e não vai ser fácil tirar a titularidade do Navarro, não, porque ele é um jogador de muita força, muita entrega, muita disposição. Eu tô levando fé que o Navarro vai fazer gol contra o Volta Redondo e a gente vai conseguir aí uma boa vitória contra o Voltaço no sábado. Tamo junto, rapaziada! Galera, é o seguinte, sexta-feira, né? Sextou, meu irmão, ó, muita paz, muita tranquilidade. Rapaz do céu, guarda a sua casa, a sua família, te proteja, te abençoe, meu irmão. Que as mãos do nosso poderoso Deus estejam sobre a sua vida. Segura a onda, irmão. Não tá maneiro pra poder ficar na rua. Segura a onda, cuida de você, cuida dos seus, que tá chegando a hora que essa vacina vai ser dada em toda a população e a gente vai poder voltar aí aos estádios, a gente vai poder se encontrar no Newton Santos, meu irmão. Já pensou a gente se encontrando lá no Newton Santos, tocando aquela ideia, batendo aquele papo, torcendo junto, vibrando junto, brigando junto, xingando junto, ficando com raiva junto? Vai ser muito importante isso. Tamo junto, galera. Boa sexta pra você. Fui! Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910.